Interessante esse pôr do sol, os eucaliphos grandes que tem aqui. Cada eucalipho grande tem que ver o tamanho. Olha esse aqui mesmo, parece que eles estão já, é muito grande. É muito, é muito grande, é muito alto, teria 25, 30 metros, eu acho, de tamanho. Viu galera, nas aventuras do bolinho hoje, eu vou tentar me esconder atrás do eucalipho. Porque aqui ó, esse aqui ainda dá. Agora, esse aqui, esse aqui ó, esse aqui é só ficar de lado assim ó, que eu já me escondi. É tão, tão grande, que é só ficar aqui ó. Esse aqui dá bem para se esconder, nas aventuras do bolinho, ok?